Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa E vamos para mais uma videoaula, para a nossa primeira videoaula Como criar jogos em HTML5 Caralho, digo um bom negócio Quase quebrei tudo aqui, vamos lá Nós vamos aprender a como criar jogos em HTML5 Isso mesmo, é um novo curso, é gratuito, vamos lá Apostila Construct 2 Isso aqui é uma engine, é a ferramenta que a gente estará utilizando para criar os nossos jogos Traduzida para português do Brasil Conteúdo esse para videoaula Curso de criação de jogos em HTML5 E aqui o nome da engine Estarei descendo aqui Aqui a nossa apostila 01 A fonte, esse aqui é o site oficial Ele foi traduzido E aqui tem um conteúdo extra Para você estar aprendendo outros recursos Estarei voltando ao nosso site O nosso site foi reestruturado Essa semana não teve nenhuma videoaulaula Porque eu fiquei a semana toda trabalhando no site Agora tem atendimento online De segunda a sexta, de 9 às 12 Sistema de notícias Tem notícias sobre tecnologia Todos os dias está tendo De segunda a sábado Notícias sobre educação E notícias do portal Guará O que a gente fez? A gente reorganizou as notícias E separou Se você clicar aqui Você estará passando E vendo até notícias anteriores E a primeira é mais recente Você estará clicando em Cursos gratuito Estará abrindo nossa página E será mostrada A nossa ferramenta Eu tenho aqui um exemplo De um jogo criado Ele não foi criado Em HTML5 Mas ele foi criado em Flash Para um grande estúdio Que é a Miniclip Esse jogo É um pouquinho antigo E eu gosto muito dele É um dos meus jogos favoritos Isso aqui é um jogo A maioria do Mesmo Com o surgimento do HTML5 E outras ferramentas A maioria dos jogos Da internet Dos grandes estúdios de jogos Como o Miniclip Eles são feitos em Flash Só que agora chegou o HTML5 O HTML5 Ele é melhor que o Flash Por vários motivos O que não será explicado Nessa videoaula O foco dela É a gente criar um jogo E é o que a gente estará fazendo Aqui só uma Uma explicação Sobre o Flash E o HTML5 Aqui é um jogo Mas o jogo é muito legal Muito bom E você poderá Criar qualquer tipo de jogo Se você já jogou Aqueles jogos online Jogo de corrida Jogo de tiro Jogo de RPG Jogo de guerreiro De luta Não importa Com essa ferramenta A gente vai poder criar Qualquer jogo Estarei fechando aqui E a nossa página já abriu Logo aqui O nosso curso Foi reorganizado também Agora está muito mais fácil De acessar Tem o curso de HTML5 De criar site Edição de vídeo Internet Design E aqui Criação de jogos em HTML5 Começa o curso Clicando aqui Estarei clicando Para carregar A página Está aqui Curso Criação de jogos em HTML5 Foi organizado tudo Estarei lendo Estarei acompanhando Estarei explicando Requisitos Nós estaremos Utilizando Uma Game Engine Gratuída Construct 2 Sistema operacional Windows XP Vista e Server Pessoal aí Que usa Linux Ainda não testamos Mas é possível Executá-lo Através do Winning Quem testou E obteve bons resultados Pode estar compartilhando Conosco nos comentários O Winning É uma ferramenta Para o Linux Que ela permite Executar Programas Jogos Que embora não tenha sido Criado originalmente Para o Linux Mas ele consegue executar Eu utilizo o Linux A distribuição Ubuntu Não é sempre Que eu utilizo ele Mas para alguns recursos Para algumas funcionalidades Ele é muito interessante E eu utilizo ele E já executei Programas pelo Winning Ainda não testamos Mas você está à vontade Você que usa Você está testando Está comentando Navegador Essa aqui é uma parte Essencial Você Se você está olhando Esse site Claro que você Usa um navegador Mas esse navegador Tem suporte para HTML5 Isso é muito importante É necessário Ter um navegador Que esteja em constante Desenvolvimento Ou seja Se você utiliza Algum navegador Mesmo que seja Firefox Internet O Google Chrome Ou Opera Se você Utiliza algum Desses navegadores E a versão dele É muito antiga Não é aconselhável Você deve baixar A versão atual E se você utiliza Algum navegador Que não esteja aqui Mas ele foi descontinuado O que é isso? É que ele tem A última utilização dele Tem mais de Foi há um ano atrás Digamos assim Então ele foi descontinuado Está desvortalizado Você deve Utilizar um navegador Que está em constante Desenvolvimento Aqui estarei recomendando Os quatro principais Clicando em cada link Você será redirecionado Para a página O que é um Game Engine? É um motor de jogo Também conhecido Pelo termo em inglês Game Engine Ou simplesmente Engine É um programa De computador E ou Conjunto de bibliotecas Para simplificar E abstrair O desenvolvimento De jogos Ou seja Essa ferramenta Vai simplificar E abstrair O desenvolvimento De jogos Ele vai facilitar A nossa criação E a nossa produtividade Assim como Os jogos Em Flash São criados Pela ferramenta Da Adobe Adobe Flash Flash Pelo Adobe Flash É Ele é uma ferramenta Que não é gratuita Ela é paga É E você cria Não somente Jogos com ela Tem recursos sim Para jogos A maioria dos jogos Foram criados Nela E ela tem recursos De animação Para criar jogos Praticamente Tudo nessa área Assim Relacionado a isso Você pode fazer Com Flash Inclusive já existe Até MMORPG Em Flash Então ele tem Sim Seu potencial Então Podemos dizer Que o programa Ele é um Engine É aquilo É uma ferramenta Assim como É um motor de jogo Talvez ele não foi criado Inicialmente Para isso Mas ele tem Esses recursos Que permite A criação de jogos E animações Só que Essa nossa engine Que a gente estará Baixando Executando E criando nossos jogos Ela foi criada Mais específico Para isso Para a criação de jogos Para simplificar E abstrair Desenvolvimento de jogos Eletrônicos Ou outras aplicações Com gráficos Em tempo real Para videogames E ou computadores Rodando sistemas Operacionais A funcionalidade Tipicamente Fornecida Por um motor de jogo Inclui Um motor gráfico Para renderizar Gráficos 2D E Ou 3D Um motor de física Para simular A física Ou simplesmente Para detecção De colisão Isso é muito importante Suporte A animações Som Inteligência artificial Network Gerência de memória Gerência de arquivo Gerência de linha de educação Suporte E gráficos de cena E entidades E Suporte A uma linguagem Descript Eu já falei Tanto nesse Constructing Que a tradução Seria Construir 2 O que que é Esse gino O que que é Esse motor de jogo O que que é isso Construir 2 É um motor de jogo Uma game engine Que permite que qualquer um Fazer jogos Esse qualquer um Quer dizer assim Pessoas que não tem Muito conhecimento Em programação Porque um jogo Para ele ser criado Ele precisa ser programado Então Com essa ferramenta Ela facilita A nossa criação Assim como Com o flash Você não precisa Necessariamente Saber programar Você precisa aprender Alguns recursos Dele A como utilizar A ferramenta Embora ele tenha Alguns comandos Sim O flash O acutio script E vários outros comandos Que tem uma certa Programação Só que a ferramenta Ela facilita A nossa criação Você não precisa Criar lá do zero Sem qualquer experiência Em programação Como que que é falado Aqui Isso aqui é um vídeo Se você clicar Pode estar clicando Play É uma demonstração De um jogo Ele é um vídeo De 1 minuto e 52 Tem uma demonstração De um jogo criado Em poucos minutos Ele é muito simples De estar utilizando Mas Ele tem um grande potencial Ele pode criar Tanto jogos simples Como jogos mais avançados Como instalar Você baixa o arquivo De instalação Inicia a instalação Siga os passos Durante a instalação Comece a fazer jogos Clicando nesse link Você será redirecionado Para a área de download Para você estar baixando Ou você entra No site oficial Clica em download E baixa Imagens que serão utilizadas Na criação do seu jogo Em HTML5 Essas imagens Foram criadas Pelo site Construir2 Onde no tutorial básico Ele indica Eles para utilizar Na sua primeira criação Você deve salvar Todas essas imagens No seu computador Pois utilizaremos Ela na nossa videoaula Para isso É só clicar O botão direito Do mouse Na imagem E clicar em salvar A imagem como Então eu estarei Salvando todas Essas quatro Um, dois, três, quatro Cinco Todas essas cinco imagens Que é o fundo Que é o nosso subplayer Que é a bullet Que é a nossa bala Monster Explosão Explosão Já temos aqui A nossa pasta criada Eu como sou esperto A postila Que é o traduzir Ela Está disponível No nosso site Na seção De apostilas Você pode estar Baixando ela Ou aqui logo abaixo Nessa mesma página Também tem um link Para você estar baixando Eu tenho aqui Ela é uma Postila de apoio Tudo que será ensinado Na primeira videoaula Está nessa postila Assim que eu lançar A segunda videoaula Ensinando outros recursos Também vai ter Uma postila Referente a segunda videoaula E aqui é o programa Já instalado E o atalho para ele Eu estarei Clicando nele Clicando em abrir E também eu preciso salvar Essas imagens Na nossa pasta É importante Você criar uma pasta No meu caso Curso Criando jogos Em HTML5 Você pode utilizar Esse nome? Pode Ou você cria Meu primeiro jogo Ou o nome do jogo Que você quiser Ou jogo em HTML5 Mas é importante Você criar uma pasta Você baixar essa postila Para ter como uma referência Alguma coisinha que faltou Que você quer dar uma olhada Algum conteúdo extra É importante você citar Ela tem somente Acho que 20 páginas Vamos conferir aqui Isso 21 páginas Sendo que a primeira É a capa Então ela tem poucas páginas Com bastante imagem Com bastante explicado Só que tudo que tem Praticamente tudo que tem Nessa postila Nós estaremos Explicando nessa videoaula O nosso programa Já está aberto Se você já utilizou o Gimp Você perceberá Uma semelhança Entre o programa Gimp E esse programa Construir 2 Gimp é um programa de edição demais Inclusive no nosso site Ele tem um curso Lá de Gimp No Gimp Aqui ao lado direito Ficam os layers Que são as camadas Então ele é muito semelhante Aqui As propriedades E os objetos Que ele reconhece Essa página inicial Ela é desnecessária Você pode estar fechando E temos aqui Essa é a nossa ferramenta Que a gente estará aprendendo A mexer nela Mas para a gente começar Eu preciso estar salvando As imagens do nosso jogo Que são texturas São essas 4 imagens São imagens Feitas em pixel art Também já explico Isso no curso de Gimp Que é arte feita Ponto a ponto Aqui um fundo Que é o baking ground E a gente estará Utilizando essas imagens Clicarei no botão direito Salvar a imagem como Quando eu clico aqui Ele já reconhece Cursos criando jogos Em HTML5 Ele reconhece A minha pasta Você deve escolher A pasta do seu jogo Se ela está na área de trabalho Se ela está em documento Você clica na sua pasta E salva ela lá dentro Estarei salvando Já foi salvo A primeira imagem Em play Estarei salvando a imagem Player Bullet Monster Vamos lá E só mais uma Explosion Que é a explosão E salvei Vamos aguardar E as 4 imagens Elas já foram salvas E já está na nossa pasta Essas imagens Elas serão usadas No nosso projeto Aqui será o fundo Do nosso jogo Aqui a bala Que sairá da ponta Da arma Do nosso player A explosão Que será atribuída Ao monstro O monstro em si E o nosso player O nosso jogador Você fala assim Ah mas Você falou que você vai Que a gente vai criar um jogo Mas para eu criar um jogo Preciso criar a imagem Sim ué Você vai estar Criando um jogo aqui Mas a gente já estará Como que é uma videoaula inicial Videoaula básica A gente já tem algumas Algumas imagens já criadas Essas imagens foram criadas Pelo próprio site Oficial da ferramenta E logo no primeiro tutorial deles Que é inglês Que eu traduzi Testei E criei o jogo também Essa imagem Que auxilia na primeira criação E nas próximas videoaulas Como eu sou um design Eu quero também compartilhar com você Ensinar a como vocês Criar esse fundo Aí estará Todas essas imagens Que a gente utilizou Na criação do nosso primeiro jogo No nosso primeiro jogo Nós estaríamos utilizando A nossa ferramenta Que a gente utiliza Se você utiliza o photoshop Ou outra ferramenta A gente estará utilizando um gimp E nele a gente criar o fundo Criar o player Criar a bala Que pode ser o que você quiser Pode ser um laser Pode ser um Uma bolinha de gude Sendo a ponta da arma Pode ser uma Pode ser um lápis Uma caneta Que sai e destrói o monstro O monstro pode ser rosa verde Pode ser quadrado Pode ser o que você quiser A explosão pode ser roxa Cinza Pode sair uma estrelinha Da explosão Que você quiser A gente vai estar aprendendo Que é isso também Tá bom? Então vamos lá Aqui uma questão muito importante O programa em si Ele é gratuído Mas ele existe Outras licenças E a versão gratuita Tem algumas Pequenas limitações Entendendo sobre As licenças de utilização A licença gratuita É para todos Sem limitações De tempo Ou seja Ela não vai expirar Essa versão que a gente Está utilizando É a versão gratuita Free e de útil Tá aqui Claro que a gente Vai comprar a versão Ou padrão Ou a comercial A gente pretende Isso não é muito caro Mas você pode criar jogos À vontade Utilizando a versão Gratuída A versão Padrão Ou comercial Ele tem outros recursos Mas para criar jogos Mais avançados Depende da sua necessidade Então aqui Para todos Sem limitações De tempo Utilizar todo o tempo Que quiser Indicado para quem Está começando A utilizar o programa Então é importante Você utilizar Isso aqui Você baixa Você testa ele Se você realmente Gostou Quer continuar o curso Você viu que vale a pena Você pode estar Investindo isso aqui 79 dólares Que é licença padrão Para usuários Mais avançados Que querem criar jogos Mais completos Possui event Que é evento E leia Que são as camadas Ilimitadas Mais efeitos sonoros E pode ser comercializado Ou seja Isso vai variar De cada pessoa Por exemplo O Miniclip Que é um grande Estúdio de jogos A maioria dos jogos Esse jogo Eu baixei lá E ele é gratuito O site Ele ganha dinheiro Com anúncios Com matrocínios Com outros recursos E também tem alguns jogos Da descrição pago Se você quer criar jogos Só para Para se divertir E para você jogar Para compartilhar Com os amigos Se você quer criar um jogo E E criando vários jogos Que você vai lá Cria história Cria os personagens Cria tudo E quer criar um site E a gente tem um curso Aqui também Como criar site Você quer colocar no site Quer distribuir gratuito Então você não vai precisar De uma licença comercial Por quê? Porque você está distribuindo Gratuito Então se você Está cobrando Por cada jogo Ele é limitado A pessoa tem que se registrar Tem que comprar Então você precisa De uma outra licença Tem a licença padrão Que é o que você tem De uma metade E a licença comercial Possui Todas as possibilidades Da licença padrão Mas com a licença comercial Lembrando Que você deve dar Uma olhada mais a fundo No site Que a licença comercial Dessa Dessa licença padrão Ela é Ela é limitada Então ela tem uma limitação E aqui na licença comercial Você tem A licença comercial Total De comercialização Abaixo Para você entender Melhor Tem uma tabela Completa Comparando as três licenças Comparando licenças Gratuita Padrão E comercial Estarei fazendo Uma rápida comparação Com vocês Interface De usuário intuitivo Sim para todos Motor de alta performance Que é Essa engine Sim para todos Manual completo Tem lá o manual No site Você pode estar olhando Ele sai em inglês Se você entende Beleza Se você não entende Entra no tradutor Google tradutor Do Yahoo Ou do Bing Traduz E dá uma olhada O dicionário Ou principalmente Entre aqui no nosso site Que o nosso curso é gratuito Mecanismo de física Que isso aqui É uma questão crucial No motor de jogo Que é colisão Que é movimento Tudo isso é relacionado A física Que existe no nosso universo Você pode fazer jogos Para o Facebook Você pode exportar Para o Chrome Web Story Jogue Jogos offline Sim para todos Uso comercial Aí é que ele fala Não para a versão gratuita A licença padrão É limitada E a licença comercial Você sim Tem total É Você pode comercializar Da forma que você quiser E na padrão É limitado Eu acredito Seja por número De distribuição Não sei se é 30 50 mil Alguma coisa assim Eu já vi em outras ferramentas Uma licença Desse tipo Você deve dar uma olhada No site Limite de eventos Que na gratuita É sim Sem Você ainda não sabe Que é eventos no jogo Não sei se você sabe Mas acredito que não A gente estará explicando Na padrão É limitado E comercial Isso aqui É São eventos É A possibilidade De ações De tudo que você pode Estar adicionando no jogo Sem Sim Dá porque É jogos interessantes Dá Agora se for um jogo Muito avançado mesmo Então você precisa Da licença padrão Ou comercial Limite de leis Que são limite de camadas Você tem limite de 4 camadas Agrupamento de objetos Na versão gratuita não Previsão Não Subpasas de projeto Na versão gratuita não Procurar por eventos Não Paco de efeitos sonoros Sim Vem 16 Na versão Na padrão Vem 124 Comercial 124 Paco de música De fundo Sim Vem 3 Na padrão 12 Na comercial 12 Paco de sons ambiente Paco de sprites E uma umaidade de perfil Aqui tem os valores Você pode estar clicando É Tá falando que está É Também você pode estar comprando Em outras Outras moedas E aqui adicionamos Uma nota Uma nota Estamos apresentando Essa tabela Com algumas traduções Para o português Para acessar o site Clique aqui Você pode baixar O programa gratuitamente E utilizá-lo Para um período Indeterminado Agora para utilizar Recursos mais avançados Existem algumas licenças Para isso Nós Do portal Guarapa Não estamos Vendendo as licenças Da Higiene Construct 2 Apenas estamos Mostrando E explicando Resumidamente Sobre elas Como reconhecemos Que essa higiene É muito boa Para a criação de jogos Recomendamos ela E estaremos ensinando Como utilizá-la Através deste curso Logo abaixo Tem a pochila Que já está Abaixada aqui Claro Você pode estar Clicando e abaixando ela Não tem ainda Vídeo aula Na hora que você For ver Que você estará Vendo essa videoaula Já vai ter essa videoaula Mas nesse instante Que eu estou criando Ainda não tem a videoaula Porque eu estou fazendo ela agora Vamos então Para a criação Aqui foi uma Teoria básica Alguns conceitos básicos Eu não Aprofundarei agora Sobre cada um Sobre engine Sobre tudo isso Agora vamos lá Na criação Vamos criar o nosso jogo Se É a primeira vez Que você está criando um jogo Na sua vida Eu sei que você Vai ficar emocionado Que Se você quiser chorar Pode chorar Pular Bater palma Cantar Mas é uma coisa Muito emocionante Aqueles que realmente Gostam de jogos Que jogam jogos Desde 3 anos de idade Sei lá E Sempre teve sonho De criar um jogo Hoje Esse sonho Pode ser realizado Ou se você já é experiente Já tem conhecimento Em jogos E você não conhece Ainda essa ferramenta Você poderá Estar vendo Como que ela funciona Analisando E ver se você vai querer Aprender a utilizar ela Se vale a pena Ou não Então vamos lá Para começar A criação do nosso jogo Nós precisamos Fazer uma coisa simples Perceba que A interface dele É muito semelhante A do Windows 7 Ele Ele reconhece Não sei como que foi Criado Mas A interface dele É semelhante A do Windows 7 Tem aqui as opções Você estará clicando aqui File New Aqui Ele te dá Duas opções Ele está falando Que você criar um projeto O formato dele É .capx Ou você pode falar Capx Ou você pode usar Um projeto De uma pasta Nós estaremos Utilizando a primeira opção E criando o nosso projeto Estaremos aguardando E se você já utilizou Um programa de edição de imagem Ele é muito semelhante Programa de edição de imagem O que você faz Como que você dá um zoom Se eu apertar Se eu apertar Do teclado E rotacionar A rodando O scroll Do mouse Eu posso afastar A tela Ou aproximar Esse aqui É o nosso fundo Quando eu clico Nesse fundo Aqui Ele Aqui nas propriedades Ele fala o nome Desse fundo Que é layout 1 Ele fala As configurações Dela Fala inclusive O tamanho Da nossa tela Isso aqui É a tela Do nosso jogo Então a tela Do nosso jogo Está definindo 1280 Por 1024 Se eu quiser mudar Isso eu posso mudar? Posso Muito simples Vamos lá No lock Está ativado aqui Então eu posso Utilizar O teclado numérico Se eu quiser 500,500 Ou seja 500 de largura 500 de altura Eu posso? Posso Eu coloquei 500,500 E apertem enter Mudou Só que a configuração A gente estará utilizando Não importa a resolução Do seu computador A gente estará Utilizando 1280 Por 1024 Outra forma De dar zoom É se você apertar Control 0 Ele dá um zoom 100% Então eu apertei Control 0 Ele deu um outro zoom Control Escudo Mas eu afasto E aproximo Existem duas formas De você estar De você estar inserindo As imagens No seu jogo A gente começará Inserindo O nosso BG Que é o Breaking Bad Isso aqui é um Tilde Normalmente é chamado Porque é o piso Isso que será o fundo No nosso jogo Então o que a gente faz A gente pode clicar aqui Meu mouse não está me ajudando Poxa mouse O que você fez? Clicou duas vezes Vamos lá Pronto Consegui Clica Arrasta Vai no programa E você adicionou O fundo Você quer mover Esse fundo No seu jogo? Você clica nele E movimenta Muito simples Você pode movimentar Tanto com o mouse Ou Utilizando O teclado Se você apertar Para a direita A setinha Ele movimentará E se você apertar Shift E para a direita Ele movimentará Mas numa distância maior Então você pode Movimentar A vontade Ctrl Z Você desfaz E Ctrl Y Você refaz Isso é um atalho padrão Para os principais programas Também no guimping Assim Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Essa foi a primeira forma De você estar inserindo o objeto De você estar inserindo o objeto Eu estarei voltando aqui Clicando duas vezes Quando eu clico duas vezes Ele me dá várias opções Essa aqui é uma outra forma De eu estar inserindo o objeto Se eu clicar aqui Em Tilt Breaking World Inserir Ele vai me perguntar Aonde eu quero inserir Isso faz grande diferença? Não Não faz Você pode movimentá-lo depois Estarei clicando aqui Mais ou menos no centro do objeto Cliquei Ele te dá algumas opções Você Ele diz aqui É um pequeno editorzinho Vamos dizer Um Um mini-paint Ele te dá algumas opções De você rotacionar A imagem que você Que você vai importar Para o seu programa Alguns recursos bem básicos Eu clico aqui na pasta Para abrir a nossa imagem Ele estará abrindo Ele reconheceu A minha pasta Cursos criando Jogos em KTML5 Se a sua pasta Se aqui não abriu a sua pasta Onde você salvou as imagens Você deve clicar aqui E procurar onde ela está Temos aqui BG Que é o nosso fundo Clico em abrir Pronto Se eu quiser Modificá-lo Dar zoom aqui Rotacionar Isso aqui tem alguns pequenos recursos Que não serão necessários Ele já foi inserido Se eu clicar em fechar Ele está aqui Está aqui a nossa imagem Eu quero que essa imagem Eu quero mudar o posicionamento dela Eu posso Lembrando que eu já expliquei Mover com mouse Com teclado Ou vir aqui Posítio Ele está 605 Que é o posicionamento Na horizontal E 469 Na diagonal Se eu colocar 0,0 Ele estará o movimento Ele mudou o posicionamento Da nossa imagem E está aqui Logo no início Da nossa Do nosso Da nossa área Na área do nosso jogo Estarei clicando nela novamente Estarei modificando O tamanho dela Para que ela preencha Toda a área do nosso jogo Lembrando que quando eu clico aqui no fundo Ele fala o que Que o nosso layout A nossa camada Ela tem 1280 Por 1024 pixels Então essa é a área total do nosso jogo E eu quero que esse fundo Ele preencha a área total do nosso jogo Então eu colocarei aqui 1280 Vírgula Espaço 1024 E aperto enter Pronto Preencheu tudo Aqui é a nossa Primeira camada Nosso layer Chamado de layer Zero Que Para o português Layer Significa camada Essa é a nossa camada de fundo Eu estarei clicando Em End Layer O que eu estarei fazendo Eu estarei adicionando Uma nova camada Por que Esse primeiro layer Eu posso renomear ele Posso Isso facilitará Durante a criação do nosso jogo A gente colocar nome Nas camadas Nos objetos Para a gente saber o que ele é Quando a gente vai inserir Quando a gente vai trabalhar nele Quando a gente vai Ditar Quando a gente vai utilizar Os eventos futuramente Então o que eu posso fazer Ou você clica Rename Layer No lapisinho Ou aperta F2 O que a gente pode colocar aqui Pode botar Baking Ground Que é o nosso fundo Ou se você quiser Fundo Como quiser Seria a escala Baking Ground Pronto Essa camada Será a camada Somente para o nosso fundo Então o nosso fundo Está nessa Primeira camada Que é Baking Ground E aqui Em Layer 1 É outra camada Os nossos outros objetos Que são A bala A explosão O moço O play Elas ficaram todas aqui Se eu tiver Se eu tiver selecionado O fundo E clicar aqui Duas vezes E clicar Duas vezes Para adicionar O novo objeto Ele será inserido No fundo Isso não é muito interessante Essa camada Tem que ser somente Para o fundo E para eu não poder Movimentá-la Mas O que eu vou fazer Opa O que eu vou fazer Eu clico nela E clico em Cadeado O que eu estou fazendo Estou colocando um cadeado nela Que agora eu não posso mais Movimentá-la Eu travei essa imagem Se eu quiser Editá-la novamente Eu clico no cadeado E agora eu posso Movimentá-la Mas quando eu coloco O cadeado Eu cancelo Essa movimentação O que que Por que isso é importante Porque eu Trabalharei Numa camada Acima Que serão inseridos Outros objetos E nessa edição Desses outros objetos Eu não quero mais Mexer no fundo Eu não quero mais Movimentá-lo Então isso Facilitará A questão Do nosso jogo Agora eu clico Duas vezes E adicionais Sprite Clico em Inserir Seleciono Onde eu quero inserir Não importa Onde ele está Inserindo essa imagem Depois você pode Mudar a posição Você vai abrir o que Primeiro inseremos O player Abrir Fechar Foi inserido Ele está aqui Se você der um zoom E movimentar a câmera Ele está aqui O nosso jogador O nosso player Ele já existe Aqui no jogo Clico duas vezes De novo Em Sprite Inserir Clico aqui Abro a pasta E agora eu vou inserir A bala Abri E fecho Foi inserido Clico duas vezes E repito o mesmo procedimento Com os outros objetos Falta inserir o monstro E a explosão E a explosão A ordem que eu inserir A esses objetos Faz diferença Não Não faz Monstro Vamos lá Monster E explosão Pronto Pronto Todos os objetos Dos nossos jogos Foram inseridos Como o Sprite Estão aqui Ele reconhece Todos os objetos De imagem Que foram inseridos Que é O nosso Tilde Que é O nosso Piso Que foi atribuído Como piso E fundo Porque eu Atribuí esse comportamento Aqui temos Sprite 4 3 2 E 1 Percebam Que quando eu clico Em cada um deles As propriedades Dele mudam Porque é A propriedade De cada objeto Só que isso não é muito legal Ter esses nomes Esse nome aqui Você deve atribuir O nome Específico Para aquela imagem Então se isso aqui É um player Que é o nosso Jogador Coloque player Clico aqui F2 Escrevo player Muito simples A bala Você pode colocar A bala em português Ou bullet em inglês Que no meu caso Será bullet É importante você Inicialmente Nessa primeira Verteval Você seguir os nomes Que eu estou colocando Aprender um pouquinho De inglês Algumas coisas Porque o programa É inglês também Não é tão difícil Você não precisa Ser um expert Em inglês Que eu também Eu não sou Mas ter alguns conhecimentos Entender algumas coisas É interessante Coloquei aqui Monster Explode Que é a explosão Pronto Perceba Perceba que Esses objetos Eles foram inseridos No layer 1 Esse layer 1 Pode ser renomeado? Pode Posso deixar Layer 1? Posso Assim que eu vou deixar Lembrando que eu inseri nele Porque aqui está selecionado Se eu tivesse selecionado O fundo Ele será inserido no fundo Que não é o que a gente quer A gente quer inserir nessa camada De cima Esse fundo Esse fundo está Concadeado Está tudo ocorrendo Certo até o momento Percebam que O nosso jogo Como já foi explicado Ele existe uma área Que é 1280x1024 Mas essa explosão E essa bala Eu não quero Que elas apareçam Ou seja Eu vou clicar na explosão E retirá-la Movimentá-la para a área de fora Ou seja Quando o jogo for executado Essa explosão Tanto essa explosão Quanto essa bala Elas não irão aparecer Elas somente irão aparecer Quando eu chamá-las Ou seja O que O que O que Que acontecerá Esse desenho Essa textura Dessa bala Irá Irá ser atribuído Um comportamento Que A partir Da 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 ponta Do desenho Dessa textura Da ponta Da bala Ela sairá A partir daqui Em linha reta Contínua O nosso Play Ele poderá Movimentar Para todas as direções Que a gente Estará atribuindo Tanto o teclado Como o mouse Que a gente utilizará Esses atributos E o moço Se movimentará Em linha reta Eu já posso Executar O nosso jogo Para ver O que aconteceu Posso Perfeitamente Você clica aqui Em Run Layout Você estará vendo Você estará executando Para ver Até onde foi Sua criação Estarei clicando aqui Ele executará O meu novo projeto Está aqui O meu jogador Está aqui O nosso jogo Já está criado Mas se eu clicar Na setinha Para cima Para baixo Para direita Ou clicar em atirar Vai acontecer alguma coisa? Claro que não Por que não vai acontecer? Porque Para criar um jogo Tudo que você quiser fazer Se você quiser que um objeto Pule Você deve atribuir Isso Elas são leis da física Se você quiser que um objeto Se movimenta em linha contínua E quando ele atinge Outro objeto Ele exploda Quando tiver aquela colisão Você deve atribuir Isso As leis da física Existem nos jogos Claro que não Exatamente Nem todas as leis Iguazinhas Que não é como Você quer um personagem Que ele pula 10 metros de altura Ou ele voa Então ele Quer um pouquinho As leis da física Mas ele utiliza A física para isso Para mudar a gravidade E tudo mais Então vamos voltar Aqui ao nosso programa O que a gente precisa Atribuir A essa camada? Nós estaremos Clicando duas vezes E a gente precisa Atribuir Um atributo De Teclado E mouse Para que ele reconheça Tanto o nosso teclado E o nosso mouse Então você clica em mouse Inserir Ele falar que você Precisa aguardar 5 segundos E ele será inserido Ao seu jogo E já está aqui Mouse Já foi inserido Clica duas vezes E insere o mouse Pronto Ele está adicionando O nosso mouse Agora Eu posso atribuir Um comportamento Para o nosso play Para ele se movimentar Eu clico nele E aqui tem as opções dele Fala o nome dele Fala a posição Que ele está A posição x e y Que é horizontal e vertical Ele fala o tamanho Do nosso objeto Que pode ser mudado Se você quiser fazer Ele gigante Os moços pequenininhos Você pode fazer Um moço grande Isso vai de você Tem as animações Efects Só que O que eu quero fazer Eu quero atribuir Um comportamento Be Wrave É comportamento Em inglês Então todo comportamento Que eu atribuir Eu estarei clicando aqui Eu clico No player Ele muda aqui Quando eu olho O name Fala play Então eu sei que é ele Se fosse monster Imagina você está selecionando um monstro E eu coloco um comportamento Que não era para ele Então você olha aqui Name monster Ah Por que? Porque eu coloquei aqui monster Então eu sei que Não é ele que eu devo colocar Eu devo colocar no player Então por isso que é a importância De você colocar Nome nos seus objetos Está aqui Selecionado Edit E ele abre uma janela E nesse mais Ele adicionar um novo O que é isso? Ele vai adicionar um novo comportamento Aqui existe vários e vários comportamentos Qual que a gente vai utilizar? Você desce Vamos lá Movimentos Que é o que? Movimentos em português Oito direction Que é o que? Oito direções A gente vai atribuir Para o nosso player Ele se movimentar Em oito direções Que é para cima Para baixo Direita e esquerda E nas diagonais Clica em adicionar Fecho E vou executar o nosso jogo Será que vai acontecer alguma coisa? Vamos ver O nosso jogo vai atualizar O nosso player está aqui E agora Eu vou clicar para cima Ó O nosso jogador está se movimentando Para direita Para esquerda Para baixo Para cima Se eu clicar Para cima E para direita Ele se movimentará Na diagonal Para direita E tanto para baixo E para esquerda Na diagonal Então Está funcionando perfeitamente O que acontece? Aqui existe uma câmera Existe a área Do nosso jogo Ele não está mostrando Claro que a área do nosso jogo É maior que isso Ele está mostrando Uma certa área Que a câmera Não segue o nosso jogador Ou seja Em jogos de tiro Como esse Que a gente quer criar É importante Que a câmera Siga ele Então o que acontece? Se eu clicar Se eu movimentá-lo E ele passar daqui A câmera não está seguindo ele O que vai acontecer? Ele vai desaparecer Porque eu não atribui Para atribuir esse comportamento Para atribuir esse comportamento É muito fácil Eu vou clicar No nosso player E vou ir no mesmo lugar Edit B-Waves Adicionar comportamento Quando você clica Ele tem um comportamento De oito direções Se eu clicar Se eu clicar Nesse local E remover Eu posso Eu posso renomeá-lo Colocar outro nome Colocar em português Em japonês O que você quiser Pode Só que eu quero Adicionar o novo comportamento Qual que será Esse comportamento? Scroll Tchuu O que é isso? Ele fará Que a câmera Siga ele E adiciono Pronto Simples Vou executar Perceba o que acontece agora Executou Agora a câmera Começa exatamente nele E o nosso player Está centralizado No meio da câmera Quando eu clico Para a esquerda Perceba o que acontece? Notaram alguma diferença? Agora a câmera Está seguindo ele No nosso jogo O nosso monstro Está logo aqui abaixo Será que eu consigo ver ele? Hum Está aqui Olha o nosso mostrinho aqui Nosso monstro Ainda não foi Atribuído Nenhuma Inteligência artificial Inteligência artificial Na questão de jogos É aquilo que você atribui É como se você Estivesse criando Uma inteligência Para um objeto Para um monstro Para um player Para o que for Para que seja jogado Pela máquina Então você Atribui alguns comportamentos E aquele objeto Ele executará Como nós poderemos É Atribuir o comportamento De que? Desse moço Ele A gente programa Que ele A partir daqui Onde ele está Ele vai para a direita Vamos dizer 800 pixels Depois para baixo Depois para a esquerda E ele Faz somente Esse movimento Podemos atribuir Isso? Podemos Podemos atribuir Que ele se move Só em linha reta? Podemos É É É limitado Então vamos lá Mas o que a gente quer Atribuir De comportamento Para esse monstro É o comportamento De bullet Existe um comportamento Aqui que chama bullet Que é o comportamento De bala O que ele faz? Ele faz que a partir Do centro do objeto A partir dele Ele se move Em linha reta Contínua E infinita Então vamos lá Temos o nosso monstro Da mesma forma Que eu vim aqui No nosso player Percebo que nas propriedades dele É As opções dele É Mudaram Por que? Existe uma hierarquia Aqui em B-Ravos Que é O comportamento Do nosso jogador A gente adicionou o que? É Oito directions Que é o que? Oito direções A gente atribuiu Para ele andar De oito direções A gente ainda pode configurar Outras coisas? Podemos Aqui fala Max speed Acceleration Deceleration Direction Você pode configurar Ah eu não quero que ele Se movimenta na diagonal Somente para a direita Você pode mudar isso? Pode Mas não será o foco Dessa aula Mas é possível que isso Se você quiser testar Mudar o speed Colocar ele rapidão Ou ele lentasso Pode fazer E aqui Scroll to Também Está aqui Quando eu clico no moço As propriedades mudam Por que? Porque no player A gente atribuiu dois comportamentos E no nosso moço Não existe No nosso moço A gente estará Adicionando um comportamento Diferente Eu clico aqui End Edit Clico no mais E desço Aqui Lembra que eu falei Do bullet? A gente atribuiu Oito direções Para o nosso player Só que eu quero Esse bullet O que ele faz? O que eu expliquei? A partir do centro do objeto Esse movimento Vai entrar em linha reta Contínua e infinita Eu clico em Adicionar E foi atribuído Agora eu estarei Executando Para ver o que Que vai acontecer Vamos lá Ih, nosso moço Cadê? Nossa, ele já sumiu Da tela Por que? Ele citasse O movimento Estando em linha reta Contínua Só que o speed Dele Quando eu clico Aqui nele Tem aqui Bullet Que foi o comportamento Que a gente atribuiu Você pode minimizar E expandi-lo E tem aqui As configurações Da bullet Que é a nossa bala Que foi É um comportamento A gente podia atribuir Isso ao player? Podemos Só que a gente Atribuiu ao moço O speed dele Está 400 Como que isso é medido? 400 pixel Por segundo O que seria um pixel? Eu vou estar Andando o zoom E aqui A gente pode ver Isso aqui É um pixel Eu dei muito Muito zoom Para ver esse pixel Pixel Pequeno pontinho Na tela Então Qual a configuração Que está atribuída A esse monstro? Estarei clicando nele 400 pixels Por segundo Ou seja Ele se movimentará 400 pixels Por segundo Eu estarei mudando Para 80 Você pode estar Mudando para 1 Passar aqui nesse monstro Botar ele lentas Pode Ou 10 O que quiser Vamos lá Estarei executando Antes ele estava Muito rápido Porque estava 400 pixels Agora estarei descendo Cadê você monstro? Cadê o nosso moço? 80 Executar Vamos lá Vamos ver Vamos ver Ah, está aqui Nosso moço Está se movimentando 80 pixels Por segundo Eu estou um pouquinho Mais rápido E está aqui O nosso moço Ele sairá Da área Do nosso jogo Ele terá Um movimento Infinito Só que A gente vai deixar Esse movimento Infinito dele Por quê? Porque depois A gente vai Configurar Que quando O nosso moço O que vai acontecer? Ele tem um movimento Em linha reta Infinito Certo? Só que a gente vai Depois estar atribuindo Um outro atributo Que quando ele chegar No fim da área Do nosso jogo Ele vai Girar E vai se movimentar Para outra direção E quando ele chegar aqui Ele se movimenta Novamente Para outra direção Então ele vai Apenas Continuar Sumir daqui E ficar Um movimento Infinito Para a direita Ele estará Chegando no fim E estará Voltando Para O nosso jogo E quando ele Atingir nosso player Game over É meu filho Joguinho é bem difícil Que a gente vai criar Não seja o que faz Não Só que acontece Uma coisa Temos a área Do nosso jogo Quando eu venho Com o player Aqui é o fim Esse Essa área direita Do nosso jogo É o fim Aqui do nosso jogo A nossa área É somente essa Saindo dessa linha Saiu da área do jogo Se eu movimentar Com o nosso player Ele estará saindo Da área do nosso jogo Eu não quero Que isso aconteça Eu quero que ele Não saia Nenhuma Desses lados Da área do nosso jogo Para atribuir Esse novo comportamento É muito Muito simples Clica no player Voltamos lá É Ent Edit Perrails Vamos editar Adicionar comportamentos Já tem dois comportamentos Que eles se movem Para várias direções E a câmera Segue ele Agora eu não quero Que ele saia Da área do jogo Então eu clico aqui Bound to layout Pronto Adicionar Já foi adicionado Esse comportamento Estarei Executando O nosso jogo Estarei vendo O nosso Mostra aqui Eu quero ir Até o fim Da área do nosso jogo E tentar sair Vamos ver se eu consigo Eu estou clicando Para a direita Mas não está acontecendo Nada Estou clicando aqui Escuta o barulhinho Por que? Porque agora Atribuir Para o nosso jogador Não sair da área Do nosso jogo Continuando Vamos A nossa bala A nossa bala A gente vai precisar Atribuir O mesmo comportamento Que a gente Atribuiu ao moço Que é O comportamento De bullet Que é Movimento Em linha reta Contínua Só que tem um probleminha Ele é infinito O nosso moço Ele vai Voltar Na área Então ele não vai continuar Infinitamente andando E vai sumir Vai continuar indo para lá E a gente não vai mais ver ele A bala Ela não vai sair da área Do jogo E vai voltar Para a área novamente A gente poderia fazer isso? Poderia Tudo é possível Mas não é o interessante Então eu preciso Atribuir um comportamento Que Quando eu atirar E vão dizer Que a bala Não acerta nenhum moço E ela vai indo Vai indo Chegou aqui no fim Ela continuaria Infinitamente Para a direita E isso consome Memória do computador Então imagina Você dá 100 tiros Aqui Continuando Gastando Desnecessariamente A memória do computador Então eu quero Quando ele chegar aqui Passou dessa linha Da fim da área Do nosso jogo Ela suma Ela exploda Não é essa explosão Ele estará sumindo Sendo removido Pera aí Vamos lá Eu clico na bala Vou adicionar um comportamento Clico no mais Primeiro comportamento De bala É claro Eu quero que se movimente Em linha reta Contínua Foi adicionado Igual no moço Só que eu volto Novamente Só vão aparecer Quando a gente chamar Ou seja Qual que vai ser o chamado Para a bala Quando eu clico no mouse O botão esquerdo É o tiro Então cada linha Que vai chamar a bala Só que ela deve ficar Aquilo lá de fora E a nossa explosão A gente deve Atribuir o fade Que é O desvanecer Ou seja Ela vai aparecer Essa explosão E ela vai desaparecendo Em um determinado tempo Então vem aqui Edit bewavers Clico no mais É Procura aqui Fade Está aqui Pronto E clico em adicionar Foi adicionado O desvanecer Perceba que está aqui As opções de fade Está aqui Fade Outtime Que é o tempo Que levará para isso É Para ele aparecer E desaparecer Aqui está um segundo Só que a gente utilizará Um Ponto cinco Que é o que? Meio Segundo Se você deixar um Um segundo Dez Dez segundos E assim por diante A gente estará configurando Meio segundo Você clica no fora Desselecionará As opções dele E já foi atribuído Nosso monstro Está aqui Agora o que a gente Quer fazer? Já temos um monstro Criado A gente vai reaproveitá-lo Eu quero que tenha Vários e vários Monstros dele Então Como que eu duplico Um objeto? Existem duas formas Para isso Ou você clica Ctrl Do teclado E arrasta Opa Pronto Deu esse Tive que dar uns cliques a mais Que o meu mouse Está com um probleminha Vou ajudar um dinheiro Em comprar um mouse Melhor Vamos lá E está aqui Eu apertei Ctrl E arrastei Ele duplicou Eu aperto Ctrl C Ctrl V Percebo Que a setinha Ela muda E fala Onde que eu quero Colar Esse objeto Clico aqui Adicionei um monstro Ctrl C Ctrl V Adicionei outro monstro 1, 2, 3, 4, 5 Ctrl C Ctrl V Adicione aqui Ctrl C Ctrl V Opa Acabei petando Dois Dois vezes E os nossos monstros Estão aqui Eu vou estar Afastando um pouquinho O nosso Cadê o nosso player Vamos lá Vamos afastar Isso Nosso player Está aqui Prontinho Se eu executar O nosso jogo Ele estará atualizando E os nossos monstros Estão se movimentando Olha Então eles estão aqui Se ele encostar No nosso player Acontece alguma coisa Acontece nada Por que? Porque a gente Não atribui O comportamento Que isso aconteça Que quando ele Cache a colisão Com o nosso player Quando Houver a colisão Do monstre Da textura monstre Com a textura player E o player Morre Não foi atribuído Mas a gente vai Atribuir Vamos lá Só que agora Lembra que eu falei Que a gente atribuiu O mouse e o teclado E ele já reconheceu O nosso teclado Está funcionando Agora eu quero Que ele perceba Que eu estou Movimentando O cursor Do mouse Só que ele não Segue esse cursor Eu quero que ele Siga esse cursor Para por que? Porque futuramente Eu estarei clicando E onde eu clicar E na direção Que o meu cursor estiver Ele estará direcionado Para aquela direção E ele lançará o tiro Que é o nosso Bullet Então o que que eu Vim aqui Opa Cancelar Não é isso Nozezinho Vamos lá Layout E aqui tem Event Sheet Que é a nossa Folha de evento Você estará clicando Aqui Que a gente criará O nosso Primeiro Evento Você clica Duas vezes Vai em System Opa Calma Acabou clicando Aqui mais O mouse não está ajudando Vamos lá Clico duas vezes System Próximo Every tick Agora eu terei que explicar Uma coisinha A maioria dos monitores Atualiza sua tela 60 vezes por segundo Construct 2 Vai tentar Igualar essa configuração Isso significa Que a folha De eventos Que é a que a gente está aqui É executada 60 vezes por segundo Isso que é um tick Isso que a gente está criando A gente vai tentar Criar Essa 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 configuração Do monitor De atualizar Sua tela 60 vezes por segundo Então a gente precisa Atribuir isso Então clico aqui Clico duas vezes Foi atribuído O nosso Primeiro evento Que está em System E tick Tick isso Isso é o que é um tick Agora eu preciso adicionar Agora eu preciso adicionar Uma ação Então eu vou Enter Action Uma ação para quem? Para o nosso player Clico duas vezes nele E aqui Ele me dá várias opções A opção que eu preciso é Ajustar o ângulo para a posição Ou set angle to art position Que é essa opção aqui Set angle to art position Clico nela E próximo Quando eu clico nessa opção Estamos definindo O ângulo do mouse Em relação ao jogador Que você estará escrevendo Aqui em X e Y Na opção de X A gente estará escrevendo Mouse Ponto X maiúsculo E embaixo Nós estaremos colocando Mouse Ponto Y maiúsculo O que que isso faz? Porque a gente está definindo O ângulo do mouse Em relação ao jogador Então a gente está definindo O mouse X Que é o A horizontal E a vertical Vou estar fechando Para vocês entenderem Você clicando em Done Você fechando Ponto Criamos o nosso evento E atribuos Uma ação Ao nosso jogador Que está ligado A esse evento Agora eu estarei clicando Em RAM Layout Executando o nosso jogo Vamos ver se aconteceu Alguma coisa Olha o que aconteceu Eu estou movendo o mouse Se você seguiu Até que o nosso espaço Corretamente E terminou de atribuir Você Deve estar emocionado Se fosse o primeiro jogo Ó Agora o que acontece Eu posso movimentá-lo E ele segue O nosso mouse Que legal Falta atribuir Ele atirar Ele destruir o monstro Mas Terminamos a nossa Primeira videoaula Agora eu falo Para você O site Vai estar do jeito Que ele está Para fazer esta página Você sabe quanto tempo Eu levei para fazer isso Tem uma semana Que eu me dediquei Só ao site Eu estou dando 4, 5 horas da manhã Melhorei o site Botei atendimento Sistema de notícias Todo dia Coloco Leio a notícia Coloco a notícia Coloco minha opinião Tenho os comentários E tudo isso Foi feito Nesta semana Também é uma explicação Porque O nosso número De videoaulas Por semana É um número Considerável Às vezes 3 Às vezes diariamente Todo dia tem uma videoaula nova No mês passado A gente está no segundo mês Do nosso portal Do portal Guarapa Do canal Guarapa Então A gente já No primeiro mês A gente viu Mais de 30 videoaulas Ou seja É uma média De mais De mais de um vídeo Por dia Então a gente tem Essa média Nessa semana Não teve Vai ter agora No domingo À noite Que eu estou fazendo Aqui é dia 20 Do 5 De 2012 Vocês olhem Aqui é domingo À noite Estou aqui fazendo Essa videoaula Com muita boa vantagem Que eu também gosto De jogos Eu sou um fã E quero que vocês Que tenham interesse Não somente de jogar De vocês criar jogos Estou criando E logo aqui abaixo Tem os comentários Sabe o que você quer Comentários É importante Você estar comentando Ou você comenta No Youtube No canal Você tem a conta no Youtube Você entra lá Veja lá 300 acessos 200 acessos Na videoaula E eu estou vendo Poucos comentários É muito importante Você estar comentando Porque eu quero saber Se você realmente gostou Se Não gostou Se você quer Dar uma sugestão A gente Ninguém Ninguém sabe De tudo Então mesmo Você não importa Sua idade Se você tem 13 anos Está vendo Nossa videoaula E quer dar Sua opinião Comenta aí Fala o que você Quer Ninguém Ninguém Eu não sei Não sei se outras pessoas Vai entrar aqui Comentar alguma coisa Sobre o que você falar Mas eu não vou Desfazer de você Nem falar nada Se for uma dúvida Não tenha vergonha A dúvida que seja Que Não Aluno não deve ter dúvida Não deve ter vergonha De Colocar dúvida que seja Porque o que é fácil Para um É difícil Para o outro Então ninguém Sabe de tudo Ninguém é Dono Dono absoluto Da verdade E Isso Então é importante Você comenta Aqui Você fala O que você quiser Mas você comenta Tem o nosso canal No youtube Para comentar Claro que precisa Conta no youtube E tem o nosso site Para você comentar aqui Coloca o seu nome Seu e-mail Website No obrigatório E você comenta aqui Precisa registrar Para comentar Não Você Precisa nada Você só Preenche aqui Usa os obrigatórios Que é nome e e-mail E coloca O seu comentário Que seja opinião Sugestão É muito importante Gente Quando a gente está Na sala de aula Com alunos A gente tem lá Diário A opinião dos alunos Falando Dúvidas E tudo Então aqui online Eu não estou vendo Vocês aí do outro lado Então é importante Você estar falando Que é uma forma De motivar Não tem aquela coisa Eu preciso que vocês Comentem E cobrem A videoaula Que vocês querem Ah estou querendo Aprender isso Ou a gente não Criou um curso De um tema Que você quer saber Ou a gente não Criou um curso De javascript E php A gente pretende Sim é claro Criar vários e vários Cursos Se não necessário A gente buscar Um outro profissional Se a gente não tiver Conhecimento A gente busca A gente investe nisso Mas eu quero que vocês falem Eu quero tal videoaula Eu Pô Se for para reclamar Você colocou tal videoaula E tem um bom tempo Que você não envia a próxima Eu quero a próxima Eu vi aquela videoaula E quero continuar Então pode cobrar Pode comentar Pode reclamar Pelo comentário Ah você Você ainda tem vergonha Não quer colocar aqui Sua dúvida Tem o nosso e-mail Tem o nosso atendimento online Então Estejam atentos O nosso jogo Já está criado E Se fosse o primeiro Eu sei Eu sei que No meu primeiro jogo Eu fiquei emocionado Eu sei que você está emocionado Tenha um bom dia Boa sorte E bons estudos Aqui o pessoal Foi o Guarapa E é isso aí galera Eu sei que é ele Eu sei que o pessoal